A teoria dos atos de fala John Langstall Austin, nascido em 26 de março de 1911 e falecido em 8 de fevereiro de 1960, foi considerado um filósofo da linguagem e foi responsável pelo desenvolvimento de uma grande parte da atual teoria dos atos do discurso. Austin realizou seus estudos no Ballylow College em Oxford e, posteriormente, tornou-se professor titular da Cátedra de Filosofia Moral, considerada a mais importante cadeira de filosofia moral do mundo. O filósofo John Austin não se manteve com o mesmo pensamento ao longo do tempo. Ele foi modificando o que ele mesmo pensava sobre linguagem. Austin apresentou dois tipos de enunciados, os constativos e os performativos. Os enunciados constativos descrevem ou relatam um estado de coisas e podem ser valorados como verdadeiros ou falsos. Isto é, são relatos, descrições ou afirmações. Como exemplo, Os enunciados Esses enunciados É preciso ressaltar que apenas dizer um enunciado performativo não é a garantia da concretização do ato. É necessário que o enunciado performativo seja realizado dentro de um contexto adequado. No exemplo, Para que um enunciado performativo seja uma ação, É preciso que alguns critérios sejam satisfeitos. O falante deve ter autoridade para executar o ato e as circunstâncias devem ser apropriadas. As condições de infelicidade mais específicas do performativo são Nulo ou sem efeito Quando o orador não tem autoridade para dizer o enunciado. Exemplo Um caminhoneiro fala para seu companheiro de viagem. Eu te condeno a dez anos de prisão. O abuso da fórmula ou falta de sinceridade. Exemplo Quando se diz Eu prometo, mas sem intenção de cumprir a promessa. A quebra de compromisso Exemplo Quando se diz Eu te perdoo, mas sem a de fato o perdão da pessoa. Austin tenta elaborar um critério gramatical para os enunciados performativos. Mas encontra problemas como Existem enunciados performativos sem o uso do verbo na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, na forma afirmativa e na voz ativa. Por exemplo Proibido fumar no recinto Nesses exemplos, o ato de proibição e de convidar se realiza sem o uso de Eu convido Eu proíbo Ainda durante sua busca para encontrar um critério gramatical para definir os enunciados performativos, Austin encontra enunciados performativos sem nenhuma palavra relacionada ao ato que se realiza. Exemplo Curva perigosa Chegarei domingo Que podem ser Eu prometo que chegarei domingo Eu te advirto que a curva é perigosa Austin conclui que todos os enunciados são performativos, pois quando são pronunciados realizam algum tipo de ação, que é a realização de um ato. Além disso, identifica três atos simultâneos que realizam em cada enunciado O locucionário, o ilocucionário e o perlocucionário Locucionário é o ato de dizer algo Ilocucionário é a realização de um ato ao dizer algo Perlocucionário produz efeitos e consequências no ouvinte DECitus HIST Punkte DECIB gie DEC mum DECIM 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 ALL DECIM Obrigado.